E surgindo aí um novo vencedor, ele é alguém do coração de Deus Um novo nome ouvirá sobre essa terra, quem sabe este nome seja o seu Esse alguém que o Senhor vai levantar, talvez seja o menor que está aqui De repente ele seja o último a sentar a mesa como fez Davi E esse novo vencedor que vai surgir, tem no peito um coração cheio de amor Capaz de perdoar quem lhe feriu, e de amar alguém que só lhe desprezou Ele é exatamente igual você, o seu perfil é de alguém que já sofreu Deus está anunciando um novo nome, tem grande chance desse nome ser o seu Isso é a nação cujo Deus é o Senhor Brasil acima de tudo, Deus acima de todos